Questão 11. Respirar fumaça produzida por automóveis traz prejuízo à saúde humana. O PROCONV prevê ações que evitem esses danos através de Letra A. Determinação do uso de máscaras. Letra B. Estabelecimento de cotas de consumo de combustível. Letra C. Incentivo ao uso de veículos a diesel. Letra D. Controle de emissões de gases e de ruídos. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra D. Controle de emissões de gases e de ruídos. Aqui está falando sobre o PROCONV. O PROCONV é um programa de controle do ar atmosférico por veículos automotores. Chama-se PROCONV. Questão 12. Na maioria das regiões do Brasil, o telefone de emergência 190 é usado quando se deseja acionar Letra A. Letra A. Letra A. A polícia militar. Letra B. O SAMU. Letra C. O resgate do corpo de bombeiros. Letra D. A polícia rodoviária estadual. Vejam a questão. A alternativa correta é a letra... Letra A. O 190 é um telefone de emergência. Ele é da polícia militar. Vamos à próxima questão. Questão 13. O pagamento de multa poderá ser efetuado até a data do vencimento expressa na notificação PUR. Letra A. 100% do seu valor. Letra B. 80% do seu valor. Letra C. 50% do seu valor. Letra D. 90% do seu valor. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra B. 80% do seu valor. Isso até a data do vencimento. Isso aqui é o pagamento da multa. Até a data do vencimento, ele poderá ser pago apenas por 80% do seu valor. Que é um desconto de 20%. Vamos à próxima questão. Questão 14. As placas de sinalização quanto à sua função classificam-se em... Letra A. De regulamentação, advertência e indicação. Letra B. De regulamentação, semafórica e indicação. Letra C. De regulamentação, semafórica e advertência. Letra D. De serviços auxiliares, advertência e faixa de proteção para pedestres. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra A. É de regulamentação, advertência e indicação. Questão 15. Assinale na folha de resposta a alternativa correta. No caso aqui, se fosse na prova, na folha de resposta. Letra A. Além do instrutor, o aprendiz poderá ter mais dois acompanhantes durante a aula no veículo. Letra B. Ao ser ultrapassado, o condutor deverá acelerar a velocidade do seu veículo. Letra C. Qualquer veículo poderá ter modificado as suas características sem autorização do diretor do DETRAN. Letra D. O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra D. O pedestre tem prioridade de passagem em qualquer situação. Essa questão, muita gente pode errar achando que a letra A é a correta. Dizendo que o aprendiz poderá ter mais de dois acompanhantes durante a aula do veículo. Não é ter mais de dois acompanhantes. Ele pode ter um acompanhante. E aqui, o pessoal acha que o pedestre não tem prioridade total em qualquer situação. Mas, ele tem sim. Mesmo ele passando um sinal, por acaso, um sinal vermelho. Ele, vou passar. Ele, mesmo assim, ele, como é inferior muito a um veículo, o veículo tem que diminuir um pouco, parar o carro e deixar o pedestre passar. Então, em qualquer situação, ele tem prioridade. Questão 16. Letra letra A. Permitido quando o condutor faz sinais de braço ou mudança de marcha. Esse sinal de braço é quando o condutor indica que vai entrar para o lado direito ou lado esquerdo. Entrar direito à esquerda. Aí, ele usa o braço, né? Faz aquele sinal de braço. E também, ele usa o braço também para mudar as marchas. Nessa situação, é permitido o condutor dirigir com apenas uma das mãos. Vamos à próxima questão. Questão 17. E a alternativa correta é a letra A. Veja que é bem parecida com aquela outra. Falando do pedestre de novo, o pedestre. Tem preferência no trânsito. Veja que é bem parecida com aquela anterior que eu falei na questão anterior. É em qualquer situação. Veja que essas alternativas que falam somente, somente, somente. Geralmente, quando aparecem essas palavras somente, unicamente, só. Já vocês fiquem ligados. Essas alternativas geralmente são erradas. Apareceu somente, apenas, só. Aí você já fica ligado. Geralmente já estão erradas essas alternativas. E aqui a alternativa correta mesmo é a letra A. Em qualquer situação. Questão 18. Dirigindo um veículo, ao se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso, você observa que a luz vermelha está acesa. Neste caso, você deve... Letra A, aumentar a velocidade do veículo e passar. Letra B, diminuir a velocidade e parar o veículo. Letra C, diminuir a velocidade do veículo e passar. Letra D, observar o tráfego dos veículos e passar. Letra B, diminuir a velocidade e parar o veículo. Isso quando dirigindo um veículo se aproximar de um cruzamento com sinal luminoso. Se você observar que a luz está vermelha, a vermelha está acesa, neste caso você deve diminuir a velocidade e parar o veículo. Vamos à próxima questão. Questão 19. Ao se aproximar de um cruzamento, uma forma segura de agir é... Letra A, manter a mesma velocidade. Letra B, aumentar a velocidade. Letra C, reduzir a velocidade e letra D, parar o veículo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C, reduzir a velocidade. Questão 20. Diante da placa, aqui temos uma placa, é a placa R6A. Você entende que é proibido. Letra A, seguir em frente ou entrar na rua ou área restringida. Letra B, dar meia volta ou retornar. Letra C, estacionar no trecho abrangido pela restrição. E a letra D, parar, ainda que para operação de embarque e desembarque por curto espaço de tempo. Letra C, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra C. Veja que fala, você entende que é proibido. Que é proibido. Por que é proibido? Porque tem um traço na letra E, de estacionar, tem um traço aqui na placa. Esse traço aqui é falando que é proibido. Então, é proibido, continuando, estacionar no trecho abrangido pela restrição. Essa é a alternativa correta.